Sou de São Luís do Maranhão e hoje venho aqui compartilhar uma grande alegria, uma grande conquista na minha vida. Eu estou entre daquelas milhares de pessoas que iniciam o curso de inglês e abandonam no meio do caminho. Então, a Rota da Fluência, para mim, foi uma das grandes conquistas, porque com ele eu estou conseguindo uma evolução, desenvolvimento em que todos os outros cursos eu não conseguia. Então, eu comecei a pesquisar na internet alguns cursos que me proporcionassem influência. Encontrei um, me matriculei, observei que a metodologia, com a metodologia que eles utilizavam, eu também não iria conseguir. Me matriculei no segundo, no segundo eu também não conseguia. A metodologia era muito estática e aí não conseguiríamos evoluir também. Foi então que eu consegui achar a Rota da Fluência. Mas, para quem já vem com histórico de escolas presenciais, cursos presenciais, e não conseguir a Fluência com outros dois, onlines, que eu vi durante a propaganda, a chamada, era bastante dinamizada, mas na plataforma ele era bastante estático, eu fiquei com medo, realmente temerosa com a Rota da Fluência. Então, o que eu fiz? Eu não me matriculei de imediato. Eu fui conhecer um pouco mais a Rota da Fluência. E aí eu participei de todos os webinários, eu participava de todos os vídeos, eu assistia todos os vídeos da Dani. Eu comecei a entrar em contato com ela através do WhatsApp. E a Dani me dava maior assistência, embora não sendo aluna da Dani na Rota da Fluência, mas ela me dava maior assistência nas minhas dúvidas, nas minhas aflições, enquanto a não conquista ainda da Fluência. E aí ela me dava toda a atenção, e eu fui começando a gostar e acreditar que realmente o curso da Dani era um curso diferenciado, era um curso realmente que eu podia confiar. Foi então que eu fiz a minha inscrição, e aí eu comecei a caminhar junto com a Dani na Rota da Fluência. No início eu tive um romance de dificuldades, porque eu estava já dentro de mim que o problema era a Adriana em relação à Fluência. E aí quando a Dani, ela disponibiliza para nós um módulo de auto-coaching. E nesse módulo, ela nos ensina a traçar as nossas metas, os nossos objetivos, a colocar as nossas, ensina a como agir em cada situação, e ir em busca dos nossos objetivos, a lutar pelos nossos objetivos. Esse módulo foi fundamental na minha vida, devido a esse bloqueio já que existia em mim em relação à língua, ao idioma. E a partir desse momento em que eu comecei a fazer o módulo de auto-coaching, colocar as metas, agir, fazer exatamente o que a Dani nos propõe no curso dela, eu fui adquirindo confiança, porque eu comecei a observar os resultados. E a Dani no curso Rota da Fluência nos ensina isso, nos coloca o passo a passo para a fluência. E isso é importantíssimo, porque nós conseguimos dentro do Rota da Fluência, uma coach VIP excelente, que é a Dani, ela é psicóloga, ela é coach, ela é amiga. Então, isso nos ajuda a conseguir os nossos objetivos. E dentro do Rota da Fluência, nós conseguimos combinar o desafio da conquista desse nosso objetivo com o prazer, porque é prazeroso estudar com a Dani, porque a metodologia que ela utiliza, que é dos chanques, já nos gera a dopamina que nos dá o prazer de estudar o idioma, porque a gente já sente aquela sensação de estar falando realmente o inglês, embora no iniciozinho lá do curso. A Dani, ela ensina como o cérebro aprende, como o cérebro funciona para a aprendizagem. Isso é importantíssimo. O primeiro módulo da Dani, do curso da Rota da Fluência, a Dani nos ensina isso. Nos ensina como o primeiro módulo inteiro é sobre o funcionamento do cérebro, que é importantíssimo. Ela foi muito sábia no primeiro módulo, antes de começar qualquer aula, nos ensinar como o nosso cérebro aprende, como nós precisamos moldar, trabalhar o nosso cérebro para a aprendizagem. Ela também coloca uma tabela, uma planilha, um planejamento de todos os dias, o que eu vou estudar, o que eu vou revisar, o que eu preciso saber naquele dia. Então, meu dia, no inglês, ele já está programado, já está organizado, e aí eu preciso apenas agir. Como ela sempre fala, a ação dá poder. Então, o que nos dá poder é a ação. Então, se você também deseja conquistar a fluência, se o seu sonho é a fluência, então, se junte a nós, se junte à Rota da Fluência, porque a Dani, ela nos coloca verdadeiramente na rota que nos dará a fluência. E eu já consigo perceber isso na minha vida, durante os meus estudos, apenas na quinta semana, eu já venho aqui dizer para vocês que realmente os resultados são maravilhosos. Então, até mais e vejo vocês lá na Rota da Fluência. Rota da Fluência.